Boa tarde, pessoal. Mais vídeo aqui no canal Atero da Vida. Sou o Yo Kai. O vídeo de hoje não tem sigla, é um vídeo daqueles que eu faço com temas que não encaixam em uma sigla. E a debate que eu vou fazer é inspirado num artigo de Regra de 3, que eu fiz por Cúpula do Dragão, que eu participo lá também fazendo notícias, esporadicamente, um pouco menos do que no caso do anime 21, porque eu faço mais notícia, e notícia é uma coisa um pouquinho mais complicada de fazer, porque tem que ser meio imediato, e artigo dá pra fazer com mais tempo, então eu acabo fazendo menos coisas. Mas também faço artigos lá, de vez em quando, vou começar a fazer quando der, não sei, enfim, é uma vida complicada, mas no Regra de 3, a gente vê três primeiros episódios no anime e debate sobre o anime, né. Eu vi sobre o anime Oredaki, não lembro o seu nome inteiro, mas é Oredaki Haireiro Kakushi Dungeon, que é um anime Echi, comum, genérico, e eu criei a seguinte teoria de gradação no Echi, eu não sei nem qual título que eu vou dar pra esse vídeo, algo do gênero debatendo o Echi em sua gradação. E eu vou falar do Echi, em específico, sem exemplos também, sem usar a imagem do Google, vai tudo no genérico mesmo, porque é mais orgânica, pra debater um pouco, pra, enfim, abrir o panorama do que significa um Echi e as suas gradações. Primeiro, pra ser considerado o Echi, é uma pergunta inicial, tem que ter duas coisas. Sexualização, objetificação, né, expositiva, e lascividade. Lascividade. Lascividade é toque, é interação com o corpo do objeto do Echi, e é diferente de apenas exposição. Então, o Echi, ele é tanto expositivo, que pode ser partes íntimas, roupas íntimas, pode ter exposição, de fato, de nudez. E lascividade. A lascividade, ela varia tanto do ângulo da câmera, da luminosidade, do balanço, vocês entenderam, enfim, da direção sobre o corpo em foco. O corpo em foco e a sua direção. Como o corpo se direciona? O formato do corpo, o formato dos órgãos sexuais. Não sei se se são órgãos sexuais. Mas, enfim, as propriedades físicas, eróticas, em geral, do corpo feminino ou masculino. Echi não é só um anime com enfoque no mulher. Também tem Echi com enfoque no corpo masculino. Eu usei de exemplo que um anime que é lascivo e tem essa propriedade de sexualização, objetificação e exposição de corpo masculino, como o Free, que é aquele anime de esporte e de natação. Free, eu não vi, mas eu vi muitos ANMVs, eu vi várias... E tem outros animes que também são... entram no paradigma, né? O Echi vai para vários campos. Ele pode ser também Shonen Ai, que é uma coisa que também é lascivo, não é pornográfico, mas vai um pouco para o campo do Echi romântico, posso dizer assim. Mas tem uma espécie de fanservice específico que sexualiza o corpo do objeto, do personagem. Então, o Echi pode ir para o Shonen Ai, ele pode ir para o Shoujo Ai, que também pode ser lascivo e expositivo. Ele grada do grau de exposição, ou seja, quanto mais expõe, mais Echi seria, ou seja, quanto maior a quantidade de nudez junto à lascividade. Tem nudez que não é lasciva, tipo, Ghost in the Shell é um anime que tem nudez e não é lasciva, porque faz parte do enredo, faz parte do plot. Tem animes que são hentais e não são etis, por exemplo, Kit. Kit é um anime que não é lascivo e ele não é expositivo, no sentido dele é expositivo porque tem cena sexual. Mas ele não tem a linguagem de direção, de angulação. Ele tem cenas que fazem parte do plot e contam uma história que são explícitas. Extremamente explícitas. É hentai. Entre aspas, né? Porque é não hentai explícito no sentido de premissa. Ele não tem uma premissa hentai, mas ele tem cenas características de hentai. A premissa dele é outra. A história dele é outra. No caso de animes etis, puramente etis, eles têm a premissa que circunda, ou que tem uma proponderância absurda na sexualização do corpo, seja feminino, seja masculino, 99% das vezes feminino. De vez em quando masculino. Tem outro anime que eu usei de exemplo também no A Réa de Trace, foi o Hajime no Ipo. O Hajime no Ipo tem o humor através do corpo. Ele tem a utilização do corpo como um... Não de maneira laçiva, mas de maneira... De premissa, porque eles são lutadores de boxe. Então não tem uma sexualização do corpo através dos músculos. Mas tem animes que tem sexualização do corpo através dos músculos. Então é anime eti, voltado... Não sei, pra quem gosta de músculo. Pode ser quem gostar, pode ser a minha mulher. Ou, não sei, varia. Opção sexual também, tanto faz. A pegada é... O eti é um panorama muito grande de tonalidades. É uma grande zona cinza que varia pra várias coisas. Por exemplo... É... Han... 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 Como é que é o nome do anime? Vou pegar aqui rapidinho. Eu esqueci que eu acabei de terminar ele, mas eu esqueço o nome das coisas. Han... Hanibadu. Hanibadu é um anime de badminton. É um anime que ele não é eti. Mas ele tem um traço, um formato, que você pode entender como fanservice. Que é um formato agradável à sexualização. Mas ele não é sexualizado. Porque o plot do anime, ele simplesmente transmite o corpo sendo o corpo. Quando o anime ele não tem angulação, direção, foco e trato. Tanto no toque, na lascividade, né? No modo como o corpo se comporta dentro do anime. Como ele é tratado no meio do anime. Ele não é estilizado de maneira sexualizada. Mas tem um traço que é padronizadamente, digamos, mais encorpado do que necessário. Então é uma espécie de fanservice. Ou traço mesmo. Pode ser simplesmente o traço. Às vezes é só traço, às vezes é fanservice. Gargantos estou rindo. Ou seja, tem essa grande tonalidade. Esse anime de badminton. De peteca. Que eu vou fazer uma review ainda aqui no canal. Hane Badu. Hane Badu. Ele tem elementos de fanservice. Ou elementos específicos de traço. De personalidade. De expressão. Que não tem nada a ver com eti. E não tem nada de lascividade ou de objetificação corpórea no anime. Porque não dá um enfoque no corpo das mulheres. Simples assim. Mas se você olha o anime e você pensa. Ah, talvez esse anime seja eti. Porque a maioria das mulheres em Hane Badu tem peitos grandes. O que não quer dizer que seja um eti. Agora, um outro anime. Tipo aquela da... Da Dragon Maiden lá. Da menininha que é dragão e tem a... Enfim, não... Eu não lembro o nome. Ah, eu sou... Tem muito anime que é. Mas aquele anime tem as dragões. As dragões tem seres grandes que balançam. Então tem uma lascividade junto ao anime. Tem uma carga de eti no anime. Mesmo o anime não tendo nada a ver. Embora tenha exposição do corpo. Objetificação pelo traço e pela expressão na câmera do corpo. Então ele tem uma expressão de eti diminuída. Então eti agrada muito. Se o anime for harem. Tem a harem que não é eti. Por exemplo. Fat Stay. Fat Stay. O Tsukimi. Até a cara no Kyokai um pouco. Que são da mesma produtora. Type Moon. Eles são harem e não são etis. E tem um monte de harem. Que é o normal. Praticamente ter harem anime com coletividade de menina. Ou harem inverso também. Pode ser. Com uma menina com um monte de homem bonito em volta. Que podem ser eti. Ou seja. Tem lascividade. Ou sugestão de lascividade. Sugestão de contato e flerte. Sexualização. Objetificação do corpo. Talvez exposição do corpo. Ou de roupas íntimas. Ou partes íntimas. Ou partes sexuais. Nas mais diversas. Ou exposição da pele. Ou mesmo que não tenha exposição do corpo. Mas sim. Roupas justas. Tem uma coisa muito. Que é um pouco de traço. É um pouco de fanservice. E é um pouco de. Não chega a ser eti. Mas é fanservice mesmo. É fanservice. E abundância. Que é o modo como as roupas. Nos animes em geral. Das colegiais. Não todos os animes. Não todos os animes. Mas em alguma parte. Na zona cinza. Elas são muito justas ao corpo. O anime pode nem ter essa pegada de angulação. De trabalhar com a sexualização do personagem. Ou com a lascividade. Pode não ter nada disso. Ou seja. Não é o anime eti. Mas tem um traço. Assim como o hanebado. Que propaga o corpo. E essa propagação. Que pode ser simplesmente só o corpo. Por causa do traço. Pode ser entendido como um fanservice. Porque as roupas. Elas não são. Roupas que naturalmente. Ficariam daquele jeito. É muito estranho. Aquelas roupas que deixam. Tipo. Como se não tivesse roupa. Como se a pessoa vestisse uma roupa. E tudo ficasse muito à mostra. O corpo fica muito em exposição. Pode ser traço. Ou pode ser fanservice. Ou pode ser eti. Varia muito. Então tem uma gradação. Uma zona cinza enorme. Quando o anime. Ele objetifica. Ele angula. Ele trata a mulher. Como cobiça. Como homens babando. Sobre o corpo alheio. Ou ângulos. Com seios em destaque. Com a câmera em foco. Focalizando ali. Ou bunda. Ou seio. Ou mini saias. Ou coxas. Ou sei lá. De vez em quando. Uma roupa íntima. Ou outra coisa assim. Algum contato acidental. Tipo. Caim. Você esfrega. Meu corpo. Não sei o que é. Clichê de eti. É eti. Isso é eti. Aí. Conforme vai aumentando. A quantidade. Minimização. Aumentando. A diminuindo. A quantidade de roupa. Ou a quantidade de lascividade no anime. Mais eti é. Tem anime que é só lascivo. E não é eti. Caso no Hokai. Eu usei de exemplo. Caso no Hokai. Tem. A premissa dele. É ser. Aquele tipo de anime. Onde. A relação corpora. A relação da descoberta do corpo. Da sexualidade. É o anime. É o plot do anime. E não tem nada de eti. Porque aquilo ali. É o anime. Se apresentando como anime. Tem aquele outro anime. Também. Da crítica. Que é. A crítica. A indústria da sexualização. Que a menina usou uma calcinha na cabeça. O cara também. Aquele anime. Ele é meio que um humor com eti. Aí é um eti. Mas é um eti mais. Humorístico. Tem por exemplo. O anime. Que o lakiu. Que o lakiu. Não é bem eti também. É um eti com proposta. Então a utilização do corpo. Para uma proposta. Uma premissa de reflexão. Então ele não encaixa muito na terminologia. Embora tenha exposição do corpo. Tem exposição do corpo. E não é eti. Caso no Hokai. Tem exposição do corpo. Tem. Lassividade. E não é eti. Kit. Tem sexo explícito. E não é eti. Gustin de Shell. Tem nudez. E não é eti. Entendeu? É muito interessante você entender o que é eti. Entender o que por exemplo é loli. Loli é quando os traços são mais fofos. Mais arredondados. São mais infantilizados. O anime de loli. Anime de loli pode ser eti. Pode ser eti. Mas pode não ser eti também. Made in Abyss é um anime de loli. Que é anime de loli. Mas que não tem nada. É um dark loli. Não tem nada a ver. Até Mahou Shoujo. Uma doca mágica. Pode ser de loli. Lolis e garotas mágicas. E não tem nada a ver com eti. Entendeu? Então pode ter eti com loli. Pode ter eti com gore. Tipo. Não sei. Pode ter eti harém. Pode ter harém sem eti. Pode ser. Pode ter nudez. Junto ao plot. Junto ao enredo. Pode ter fanservice que vira eti ou não. Varia também. Depende do anime. Tem fanservice que é fanservice de disposição e objetificação. Tem fanservice que não é disposição e objetificação. Que faz parte da narrativa. É uma narrativa. Do contexto. Corpo. Corpo. Pessoas perdem a roupa. Pessoas tiram a roupa. Pessoas têm o corpo. Entendeu? Não está focando. Está como panorama do cotidiano. Entendeu? Panorama do cotidiano você pode estar tipo Evangelion. Evangelion é levemente eti. Mas em algumas cenas ele não é eti. Ele é o corpo em exposição. Porque pessoas têm corpo. Como por exemplo nas cenas finais do filme do Evangelion. Onde tem os anjos. Ou a rei gigante. Ou em cenas onde a rei clonada está nos tanques aquáticos. Entendeu? São exposições do corpo. Ou mesmo a rei saindo do banho. Não é eti aquilo. Aquilo lá é narrativo. Entendeu? Então não está ali objetificando a rei. Está ali botando ela na casa dela. Em um momento de intimidade. Fazendo uma narrativa com uma cena de intimidade. Então esse é o panorama. Tem muito anime que ele é eti. Evangelion não é eti. Aliás ele tem algumas cenas que podem ser consideradas eti. Mas em geral não é. Aí outros animes que apresentam o corpo de maneira despida. Também não são. Pode ser o corpo masculino ou feminino. Tem etis masculinos. Ou seja, etis com corpos masculinos em exposição. Tem etis femininos com corpos femininos em exposição. Com objetificação ou lascividade. Ou as duas coisas. Normalmente as duas coisas. Tem isso. É isso. Em geral é isso. Não tem muito mais o que falar. Então uma coisa muito interessante. Você perceber que até existe pornografia. Logicamente que hentai normalmente tem lascividade. Então normalmente ele é eti e hentai ao mesmo tempo. Porque é mais explícito. E tem, enfim, contato, objetificação. Mas tem e pode existir hentais ou séries mesmo. Que tem cenas de nudez. Que não tem nada a ver. Sexo não tão explícito. Mas insinuações sexuais. Que são insinuações que também não são eti. Porque estão dentro do roteiro. Estão dentro da circunstância. O roteiro não gira em torno da pornografia. Não gira em torno da excitação. Não gira em torno da sexualização. Ou objetificação do corpo. Seja feminino. Seja masculino. Então não é eti. Isso acontece em série. Isso acontece em filme. Isso acontece em anime também. Então você pega animes que tem cenas brutais. Eu fiz review aqui no anime do Kemonozume. Kemonozume. Eu não lembro seu nome. É alguma coisa assim. Kemono é do diretor de Ping Pong. Aquele cara famoso. O Yuasa. Kemonozume eu acho que é o nome do anime. É um anime que tem praticamente quase sexo explícito. Mas não tem nada de hentai. E não tem nada de eti. Se você quiser que tenha. Tem. Mas faz parte do plot. É uma interpretação sua um pouco mais forçada. Mas o que eu quero dizer é que. Esse anime de base do artigo que eu fiz para o Cúpula Dragão do R3. Do... Resenha de Regra de 3. De 3 episódios. Para ver se eu continuo vendo o anime. O Hora Daki. Ele é um anime eti. É um anime clichê. É um anime comum. É um anime que é fantasia também. Mas que ele tem um enfoque. E o núcleo dele. Ou a gravidade. Ele gravita em torno da sexualização. Isso diminui a qualidade do anime. Porque o anime tem uma premissa. Que pode ser trabalhada. Mas ela força o tempo de tela. E força o personagem sempre a ter uma conclusão específica sexualizada. Isso se torna repetitivo. Se torna amassante. Se torna desgastante. E se torna um entretenimento barato. Ou seja. Não desenvolve. Não aprofunde. E se torna raso. Então. Eti. O anime utilizado de maneira errada. Pode se tornar raso. Ou pode se tornar como o Kill la Kill. O Kill la Kill night. Mas. Como aquele anime da menina que veste calcinha na cabeça. Como o plot do anime. Então. Varia muito. Pode ter animes. Que consigam equilibrar. Assim. A. A. Lassividade. A. Objetificação. A. O despir. O mostrar. O corpo. Dos personagens. Com o plot. Às vezes existe. Às vezes existe. E eu não tenho algum na cabeça no momento. Mas. Enfim. Só para vocês terem um panorama. Do quanto a zona. É. Que. Em torno do eti. Do que significa o eti. É complicado. É complexo. E não é nada simples. E que sim. Existe. Corpos. Sendo utilizados. Como personagens. E sendo focalizados pela direção. Pelo roteiro. Pelas circunstâncias e relações dos personagens. Junto aos corpos dos outros personagens. Que podem dar. A conotação de sexualização. A conotação de despir. De deixar o corpo. Exibição. Do corpo. Que pode ser. Angulado. E direcionado. Como. Algo. Que conota. De fato. Uma. Uma objetificação. Como eu estava dizendo. Ou pode também. Ter contatos. Ou expressividades. Lascivas. Que buscam. A excitação sexual. Lascividade. Entendida assim. Como. Um incentivo. A excitação sexual. E pode ter hentai. Que não tem essas coisas. O que é ridiculamente. Surreal. Existe. Hentais artísticos. Pornos. Tem um mangá. Chamado. Espinafre de o Kiko. Que é um mangá. Que não é hentai. Que é um. Se eu não me engano. Eu acho que eu já li isso. Alguma vez na minha vida. Um amigo tinha. Ele tinha mostrado. Eu lembro que é uma capa verde. E aquele. Aquilo lá não era um hentai. Aquilo lá era a utilização artística da arte. Embora tinha. Conotação sexual. Mas ele não tinha. A carga. É. A perversão sexual. Sabe. É uma. Articidade. Através. O sexo. Então é muito complexo. É muito mais denso do que parece. E é muito interessante. Você debater. O etio nos animes. Não de maneira simplista. Mas analisando. Objeto a objeto. Anime a anime. Circunstância a circunstância. Vendo como o plot gira em cima da direção. Como está. Caracterizada. O objeto. A mulher. O homem. O personagem. Dentro do anime. O como as relações se constituem. Em volta do corpo. E das relações com o corpo do anime. Sejam relações psicológicas. Sejam relações diretas. Físicas mesmo. É. As exibições. A preponderância de câmera. A preponderância de. De destaque. Para o corpo. E o quanto isso grada ou não. Na amplitude de um eti. Ou seja. No quanto aquilo é. De fato um eti. Digamos. De 0 a 10. Tipo esse anime que está tendo agora. Atualmente. Que tem cenas explícitas. De estupro. Que eu não lembro o nome agora. Do anime. Aquele anime popular. Lá do curandeiro. Que curou o mundo. Esse anime. Ele é um eti pesado. É um eti quase hentai. No sentido de. Hentai hardcore. Também dá para agradar a hentai. Você pode agradar a hentai. De acordo com a perversão. De acordo com o quão doentinho um hentai é. Um hentai é. Aí é outro vídeo. A perversão de um hentai. Que vai desde um sexo normal. Até um. Um sexo bizarro de estupro com tentáculo. E outras coisas do gênero. E bizarrices dos mais diversos. Que hentai já aborda. Que é bem hardcore. Quanto mais hardcore. Mais perversão tem. Quanto mais perversão. Continua sendo hentai. Mais grata. Digamos. O enfoque do anime. E o como ele se expressa. Como uma pornografia. No caso do eti. Eti não necessariamente é pornográfico. Pode vir a ser pornográfico. Mas ele tenta. Ele tem um enfoque em objetificação do corpo alheio. E em destaque para a sexualização. E a lascividade. Ou seja. A excitação do público. Através de uma expressão. Como posso dizer. Uma expressão e interação dos personagens. Muito sexualizada. De muito flerte. De muito contato. E isso que acontece em animes. Etis mais pesados. No caso o aredaki é mediano. Eu não sei se é tão pesado. Ele é mais lascivo do que de exibição. Ele não exibe tanto. Mas ele é mais lascivo. Então dá para você segmentar a lascividade. O exibicionismo e o enfoque de câmera. De direção sobre o corpo alheio. E também. Aí você junta também com o traço. Que é o fanservice. O fanservice pode ou não ampliar. A carga de eti no anime. Então é isso. Pessoas obrigado por me ver. E esse foi um vídeo debatendo um pouco. Em inspiração a resenha que eu fiz. Sobre o termo da palavra. A utilização disso nos animes e nos mangás. Principalmente nos animes. E o quanto é bizarro. E dá para você entender que existem animes dos mais diversos. Com a utilização do corpo dos mais diversos modos. Sem que seja um eti. Ou como o eti pode ser aplicado dos mais diversos modos. Também nos animes em geral. É isso aí pessoas. Até mais.